Escuta, você não quer que eu feche uma gaveta pra você colocar suas coisas aqui logo? Você não tem que ficar improvisando desse jeito. Se depois você não disser que é invasão de propriedade, eu vou achar ótimo. Você tá esperando alguém? Não, deve ser a faxineira. Você atende lá, fala pra ela voltar outro dia, por favor. O que essa mulher tá fazendo aqui? Eu é que pergunto, assombração. O que você tá fazendo aqui? Não já falei pra você parar de me perseguir? Diz na minha cara. Diz na minha cara que você não tá com saudade. Eu digo, eu não estou com saudade de você e se você não sair daqui agora, eu vou chamar a segurança. Mentira! Você tá dizendo isso porque essa perua tá aqui. Não admito que você fale assim da minha namorada. Da sua o quê? Da minha namorada. É, namorada. Além de tudo, você é surda? Vaza. Vaza que eu quero levar um papo sério com a lava aqui. Você tá me dando uma ordem? É isso? Minha filha, seu tratamento comigo é na base do pois não, sim senhora. Sim senhora, aqui no meio da tua esposa. Chega! Chega! Olha aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Pro seu bem, você precisa achar alguém do seu mundo, do seu nível. Eu não quero nada com você, aliás, eu nunca quis. Mentira. Mentira, depois de tudo que a gente faz. Por quê? A gente transou uma, duas vezes? Pelo amor de Deus, você tá louca? Vai embora daqui, é só que eu te bote no hospício. Cafajeste! Cafajeste! Mentiroso sem vergonha! Vocês dois se merecem! Desculpa. Desculpa. Realmente, isso que dá a gente se meter com a mulher dessa Laia. Além de vagabunda, ela é psicopata. Você sabe que num país sério você pode conseguir uma ordem judicial pra ela ficar bem longe de você. Não sei, Alice. Desculpa. Você é vida de solteiro nesse termino, esbarrando com umas criaturas dessas. Me desculpa. Bom... O lado bom é que acho que a gente resolveu essa história agora de uma vez por todas. Espero que sim. Só lamento muito você ter presenciado essa cena lamentável. Também... Quem manda eu me envolver com um homem assim tão irresistível como você? Você é maravilhosa. Pensei que ontem você fosse ficar com o Tenor, quer dizer, que você fosse dormir lá. É, ele até queria que eu dormisse, mas sei lá, achei melhor vir pra casa, dormir na minha cama. Hum, 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 sei como é que é. Conservar a sua independência. Gente, será que essa doença do Cássio, ela é contagiosa? Ai, que isso. Eu vou me casar com o Tenor. Vou viver com ele todos os dias da minha vida, debaixo do mesmo teto. Vou ter um filho com ele. Meu projeto de vida é o oposto do que o Cássio quer. Ou do que ele diz, querida. Ai, meu Deus, lá vem você, com as suas frases misteriosas. O que é que você tá querendo dizer? Simples. Será que você pensa que o Cássio vai ficar o resto da vida dele nessa de independência? Vai chegar um dia que ele vai querer exatamente o que todo mundo quer. Ótimo. E o que é que eu tenho a ver com essa possibilidade de mudança dele? Amada, você já reparou que a vida, às vezes, tem uns caminhos tortuosos, não é, não? Veja bem, logo agora que você resolveu casar com o Tenor, o Cássio resolve assumir a paternidade do Matheus, resolveu seu pai. Isso não te deixa nem um pouco confusa? Confusa não, me deixa... Poxa, o Cássio não é uma pessoa indiferente. Pra mim, ele foi meu grande amor da juventude. Nós tivemos um filho juntos, até pouco tempo nós tivemos... Pô, mãe, como é? Você parece que fica torcendo pra que eu fique com o Cássio. Não, 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 não. Tô torcendo pra ninguém. O que eu quero é que você faça a escolha certa. Mas eu já fiz a escolha certa. Eu vou me casar com o Tenor. Eu vou ser mãe pela segunda vez. E eu vou dar um filho a um homem que quer ser pai. Satisfeito? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mercedes. Mercedes. O que foi? Eu me lembrei. Eu me casei com o Daniel, sim. Não foi sonho, não. É real. Agora, o que aconteceu do casamento até aqui, eu não sei. Eu não consigo lembrar. Eu não sei como eu cheguei aqui. Olha, você chegou aqui sem aliança. Eu sei disso porque eu que tomei conta de você. Você lembra quando foi esse casamento? Não. Ai, deve ter sido um trauma muito forte. Isso acontece, a memória fica assim, seletiva. E apaga certas coisas pra não deixar a gente sofrer. Mas tenha paciência, devagar, você vai conseguir lembrar tudo. Agora vamos voltar pro quarto que tá esfriando e daqui a pouco escurece. Tá? Vamos. Eu quero que você se despeça. Me despede de quem? De você? De tudo. Sinceramente, Paulinha, eu nunca gostei de ter uma cópia minha andando por aí. É chato. Desgasta minha imagem. Messias. Messias, eu me lembrei de tudo. Eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã gêmea. O nome dela é Thais. E ela tentou me matar. Aquela conversa dela, aquela conversa de doida, não era só pra me fazer desmaiar, não. Aquela conversa de despedida era pra me matar. Xixi, fala baixo, fala baixo. Se você fala alto, pode me desconfiar. Já pensou, se alguém entra aqui, vai ser pior. Eles aumentam a dose dos seus remédios. Deus do céu, ela tentou me matar. Mas por que será que ela quis fazer isso comigo? Será que era pra ficar com o Daniel? O seu marido? É. O meu marido. Ela disse que gostava dele. É isso. Ela tentou me matar pra ficar com o Daniel. Mas o que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Toma. Toma. Sinto muito. É meu trabalho, pai. Eu entendo, Mercedes. É ela mesmo, né? É. A outra pode ser igual de cara, mas não ia falar o que essa aí falou, entendeu? Me reconheceu, compadre. Ela tá toda confusa das ideias, mas lembrou de tudinho da Bahia. É isso mesmo que eu queria. A gente tem certeza de quem ela é, mas... Ela própria não sabe quem é ela. E a outra fica lá no lugar dela? Fica lá com o Daniel. A gente aqui cuidando com todo carinho da Paula. Enquanto a outra Paula, Thaís, tá lá com o marido dessa aí. Que cachorra, né, cara? Essa troca dessas gêmeas caiu do céu pra me ajudar a destruir o Daniel Bastos. Então, acabou o dever? Não, é revisão de matemática. Tá brabo. Você me dá uma ajuda? Se eu puder. Ah, Paula, você é fera em matemática. É, mas às vezes eu me esqueço. Ah, mas isso você já me ensinou uma vez. Regra de três, eu me esqueci com uma arma. Eu quero saber quantos por cento o 15 é de 700. Então eu ponho, o 5 tá pro 700. Assim como o X tá pro 100, é isso? Eu não sei. Não sei. Como não sabe, você mesmo um dia disse que você era mole. Um dia lá na minha casa. Eu ponho o 15 ao lado do 700, ou o 15 ao lado do 100, ou 700 ao lado. Não, 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 peraí. Eu não sei, eu já te disse que eu não sei. Eu não tô com a cabeça boa. Acabei de sofrer um acidente. Você tem que entender também, né? Eu esqueci da... Ai. Ai, meu anjo. Ô, meu anjo. Desculpa, tá? Eu queria te ajudar, mas eu fiquei nervosa porque eu não consegui. Tá? Que estranho. Você, de repente, ficou igualzinha a Thaís? O que é isso? Não disse bobagem? Tá maluco, ué? Esquece isso. Que bonzinha tá aí. Ai, amor. Eu tava aqui tentando ajudar o Zé Luiz na lição, mas eu não sei mais nada de matemática. Eu já esqueci tudo, vou ter que fazer aula. Não sei nem mais quanto é. Dois mais dois, né? Tô ruim, fala. Tô ruim. Tô ruim. Pronto. Ai, Zé, Zé. O clima tá mais estranho do que já tava, Camila. Depois que o papai saiu de casa, eles estavam bem pra baixo, mas pelo menos a mamãe, ela tinha alguma esperança dele voltar. E ele bem ou mal, ele tava mais animado com esse novo desafio profissional. Agora não. Agora o clima tá pesado mesmo. Não sei, mas parece que eles estão me escondendo alguma coisa, sabia? Será que o papai também tá desconfiado? Desconfiado de quê? É que, sabe, esse cara que comprou o restaurante, o tal do Jaime Corrêa? Então, eu acho que não foi ele que comprou, não. Como assim? A Susaninha, ela só mudou com o Vidal. E ele disse que ele também acha que esse tal de Jaime Corrêa tá envolvido aí no lance de testa de ferro. Que é quando o cara faz o negócio pro comprador de verdade não aparecer. E daí que eu acho que foi o Fred que comprou o restaurante pra ajudar o papai. E você não perguntou isso pro Fred? Vocês são casados agora, Camila. Tem que ter uma conversa de igual pra igual. Eu sei, Ju. Mas se ele não me contou é porque ele não queria que eu soubesse. Mas vê que ele tá querendo guardar segredo, sei lá. E também imagina se não foi ele. Eu pergunto e ele diz que não é minha cara de tacho. Mas eu vou descobrir isso de qualquer jeito. E eu vou descobrir a verdade sobre esse bendito depósito na minha conta. Ai, ai. Já tem tanta coisa que eu não tô entendendo. E agora é isso. Uma mãe desse jeito. A gente sempre soube que ele não tinha o melhor casamento do mundo, né? Mas eu nunca imaginei, Ju. Tudo que é sólido desmancha no ar. Não dá pra gente ter certeza de nada nessa vida, Camila. Não dá pra gente ter certeza de nada nessa vida. Não dá pra gente ter certeza de nada nessa vida. E aí, tudo bem? Muito trabalho? Normal, né? É, normal pra gente também. Quer dizer, a mesma chatice de sempre. Tchau, hein? Valeu. Tchau. Que bafão, hein, cara? Cara, essa clínica já é dureza. Com o paciente fugido, então? Pois é. Tinha que sobrar pra quem? Pra coitada da enfermeira. Essa daí dançou. Doutor Guedes não livra a cara dela, não. Pois é, tá dando mó dura na coitada. Ah. A melhor coisa que a gente tem que fazer é sair daqui rapidinho. O jeito que a coisa tá vai sobrar pra quem tiver perto. Isso. Tchau. 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 E aí, ralando? Tchau, tchau, falou. Tchau, tchau. Tá aqui, tá aqui, é cheio, paciente. Meu passeio, meu passeio, eu queria passear, eu queria sentar lá fora, respirar o ar puro, sentir o sol, sentar na minha cadeirinha. Ela, ela tá medicada? Eu, eu disse que eu dei o remédio, eu não disse? Tá tudo certo, tá tudo certo, pode todo mundo voltar pro trabalho. O paciente tá sob medicação, desorientou e saiu, não houve fuga. Edson, leva ela pro quarto. Mercedes. Dessa vez, parça, ela só saiu sem ninguém ver. Você não teve culpa. Ela está bem, ela está sedada, isso deve ter sido alguma reação, algum medicamento. Agora ela vai dormir. Mercedes, tudo bem. Continua com a medicação, hein? Edson. Ai, obrigada. Muito obrigada. Se você tivesse fugido, eles já estavam botando a culpa em mim. Não ia fazer isso com você, não. Sabia que a bomba ia estourar pro seu lado. Eu sabia, sabia que você não era má. Eu não podia ter me enganado, não, a seu respeito, eu não podia. Descanse agora, vai. Eu senti esse ódio assim de mim. Nós somos uma família. Nós temos duas filhas. Não! Temos uma filha! Uma! E o motivo exatamente porque eu não quero nunca mais olhar a sua cara, é porque nós temos só uma filha! Uma! Isso se há, Camila é minha filha, porque vai saber, né? Viu como eu... Joana? Eu... Eu ouvi direito? Você não é meu pai? Alguém tem que me responder, por favor! Meu amor, eu e o seu pai, a gente começou a discutir. Eu nem sei direito o que a gente tava falando, porque numa briga sai qualquer coisa. Não, eu ouvi, eu ouvi o que vocês estavam falando. Vocês estavam falando que ele não é meu pai. Você sabia que ela tava quente? Não, ele não sabia, eu tenho a chave. Eu passei, ele não tava, resolvi esperar, eu quero saber o que foi que eu ouvi! Você entendeu mal. Ele chega. Chega, eu não queria que fosse desse jeito. Se eu soubesse que você tava aí, eu não tinha falado dessa maneira, mim. Eu acho que ela... Eu acho que você tem direito de saber. Não! Não! Ela não tem que saber nada, ela não precisa saber nada! Nada! Eu tô esperando! Meu amor, ele não me pede isso. Não me pede isso, você! Eu quero saber o que que tá acontecendo! Para de me enrolar, para de mentir pra mim! Chega, mãe, chega! Tá bom! Calma! Eu vou contar tudo. Aquele homem que abortou você algumas vezes na rua. Propôs pra você ser... Trabalhar de... De prostituta? O que que tem em ele? Não, não é assim que eu quero contar. Minha filha, eu tive um namorado antes de conhecer o seu pai. Logo antes. Não era nada muito importante, não? Eu terminei logo. Mas... Uma vez... Uma única vez... A gente esteve junto... De novo. Quando eu já tava namorando o Heitor... É claro que ele nunca soube mais... Um tempo depois desse encontro... Eu descobri... Que eu tava esperando você. Como é que... Como é que... Como é que você sabia de quem eu era se você já tava namorando o papai? Porque eu ainda não tinha ido pra cama com o Heitor. Esse outro homem era... Quer dizer... Esse outro homem não era... Quem eu queria do meu lado. Eu... Eu amava o seu pai. Mas aí... Eu... Eu fui fraca. Em vez de contar tudo pro Heitor e deixar ele decidir... Eu... Eu dormi com ele... E inventei que eu tinha ficado grávida depois. Coitadinho dele. Minha filha, eu sei que eu não posso pedir pra você tentar entender, mas... Eu fiz isso pra proteger você. Você não podia ser filha do outro. Você tinha que ser criada pelo Heitor. Que era um homem bom... Amoroso. Honesto. Você enganou ele, mãe. Tratou como idiota. Mas para aí... Você começou falando... Daquele sujeito que tentou me aliciar. Não, mãe. Não me diz que... Aquele homem não, pelo amor de Deus, mãe. Me diz que não é aquele homem. Olha o que você fez comigo. Olha o que você fez. Você acabou com a minha vida, mãe. Você tirou a única coisa boa que eu tinha, que era o meu pai. A única coisa boa que eu tinha na minha vida era mentira. Até que enfim... Até que enfim eu encontro a querida Paulinha sem o seu marido. Do que você tá falando? Quem te deu liberdade pra falar comigo desse jeito? Ô, Marião, puxa a vida, hein? Quer dizer que eu confio em você e você arma pra eu encontrar o seu filho sabendo que o Daniel não gosta dele? Não, mas eu juro, eu não tenho intenção de prejudicar você e nem o Daniel. Olha, mesmo a Thaís, quando ela morava aqui em casa, se ela tinha algum plano, ela nunca falou pra mim. O Lavo me disse que queria conversar com você e eu não vi mal nenhum nisso. Marião, sai. Eu não tô falando de sair pro quarto, não. É sair mesmo. Vai pra rua. É. Aqui é a minha casa. Eu não vou deixar você sozinha com a Paulinha aqui, não. Vai deixar assim. Vai pro cabeleireiro, vai pro... sei lá, vai pra rua. Quando eu terminar de conversar com a Paula, eu ligo pra você. Você sabe que é melhor não discutir comigo, né? Com licença. Olha aqui, se você tem alguma coisa a falar sobre o Daniel, eu não... Eu não vou falar do Daniel, eu vou falar da gente. Nós dois, do nosso trato. Você não falou nada pra minha mãe, né? Do que você tá falando? Da gente, você não falou nada pra Marião. Naquele dia na casa do Daniel, eu fiquei tão nervoso de você do jeito que você tava agindo. Até eu acreditei em você. Você foi... Você foi perfeita. Eu sei que você não queria que eu fosse lá, mas eu queria te ver e... Terminou sendo bom, porque o Daniel olhou pra gente e terminou acreditando no nosso teatrinho. Não foi? Paula. Todo mundo achando que você é boa, Paula. Até sua irmã, a Thaís, falecida. Só eu sei quem você é. Você conseguiu. Conseguiu. O que tá acontecendo com você, você tá... Tô nervosa, tô com a mão fria, o que que houve? O que houve, meu amor? Você não sente mais nada por mim? O que é que você acha que eu sinto por você? Tudo aquilo que você me disse aquela noite. Quando você abriu seu coração pra mim. O que eu disse? Você não lembra? Eu lembro. É claro que eu lembro. Mas... Mas me diz você... Que bom que você lembra. Porque eu achei que você tivesse esquecido. Thaís. Você me chamou de Thaís. Por que que você me chamou de Thaís? Porque... Porque eu sei quem você é. Thaís. Você não acreditou que eu tinha um caso com a Paula, né? Você não confia em ninguém, né? Thaís. Por mais que eu quebre a cabeça, eu não encontro um jeito de sair daqui. Ai, eu não sei como vou fazer pra te ajudar. E você conversando com aquele enfermeiro, vocês se dão bem, né? O Edson? O Edson é boa gente. Ele sempre me dá carona quando a gente trabalha assim no mesmo turno. Feito hoje. Eu moro perto da casa dele. É bom porque eu economizo na condução, né? Mas o carrinho dele é velho. Ele é velho, mas importante. Anda. Eu já sei como eu vou sair daqui. Então, mas calma. Eu sou uma água aqui pra você. Você não pode ficar nervosa assim. Você tem que ficar calma. Eu não quero você tensa. A gente vai tratar de negócio agora. Não, peraí. Primeiro eu quero saber como é que foi que você descobriu com a sua Thaís. Você me disse. Você que me disse. Eu fiquei desconfiado que você estava andando por aí com a minha mãe. Eu achei estranho. Eu te perguntei e você falou. Joguei um verde. Mas olha só. Fica tranquila. Pra mim, tanto faz. Se quem casou com o Daniel, se foi você ou se foi a outra, você. Não tem problema. Depois que eu conseguir o que eu quero, eu juro que eu não me meto mais na sua vida. Mas até lá, sua liberdade e sua vida estão aqui na minha mão. Você vai ter que fazer o que eu mandar, senão... O que é que você quer? O que eu quero? Não, não sei ainda, né? Tô pensando. Calma. Fica calma. Você não pode... Você teve tanta paciência pra armar aquele golpe incrível contra a sua irmã. Aliás, parabéns. Muito bom. Agora tem que ter um pouquinho mais de paciência só. Tchau. Tchau.